Todos bem-vindos, galera, é o seguinte, sim cara, estamos aqui no Gran Turismo 7, eu consegui arrumar o game, peguei um console emprestado com um amigo meu e deu tudo certo pra gente, tá jogando, tá testando esse gamezinho aqui que eu tô bem animado, eu jogava bastante, cara, antigamente e é claro que eu tenho que trazer aqui pra vocês, né, pra gente que gosta de força, gosta de jogos de corrida aqui, é bacana, pelo menos a gente tá vendo como tá, né galera e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que está aqui o Gran Turismo 7 no Playstation 4, é, eventualmente, né galera, tem vários jogos que lança que tá com caída de frames, otimização um pouquinho mal otimizado, aí pra antiga geração, então eu estou aqui no Playstation 4 Slim e vamos testar algumas corridinhas aqui, é bom que a gente vê como é que o jogo tá aqui, beleza, tô aqui no menuzão, normalzão, aqui, talvez depois eu faça um vídeo pra vocês mostrando aqui tudo sobre esse menu, mas por enquanto eu vou focar aqui em fazer uma ou duas corridinhas mudando de tela aqui tudo bonitinho, pra gente ver como é que tá os gráficos então ali é o mapa mundial, ali é como se fosse o menu do game, apertei aqui nos circuitos, demorou aqui o load uns dois segundinhos, né é, não contei não, mas é por aí, eu vou aqui no mapa da América, tá bom galera? e aqui eu vou nessa corridinha aqui, é, nessa corridinha aqui, e aqui eu vou nesse circuito, show de bola vamos lá, já vou começar esse daqui, olha os carros que eu tenho, tá bom? vamos lá, show de bola eu vou com esse carro mesmo aqui, só pra gente ver como é que tá os gráficos, tranquilão lembrando que de vez em quando tá passando umas motos aqui, galera mas como eu não posso cortar esse vídeo pra gente tá vendo os loads, agora tá dando o load, olha uns 5 segundos, 6, 7 segundos aí, que é capaz de demorar porque é claro que no Playstation 4, base e no Xbox base é HD, né rapaziada? então o load aí já carregou, demorou aí em torno de uns 5 segundos, 7 segundos, né e vamos lá, número de voltas tá ali, e é com esses carros aí que eu vou competir carai, será que eu vou ganhar? e lembrando aqui rapaziada, infelizmente eu tive que tirar a trilha sonora eu sei que é bem gostosinho ter uma trilha sonora, mas infelizmente, né os gráficos, é, os gráficos não, os direitos autorais realmente não dá ó, já tô aqui, primeiramente galera, vou fazer o seguinte eu vou nessa câmera aqui mesmo, e depois na próxima volta eu mudo de câmera só pra vocês sentirem a pegada, sentirem os gráficos, tá bom? tudo certo, olha então na primeira volta eu vou nessa câmera, e na próxima volta eu mudo de câmera nossa cara, aqui ficou escurão, hein? talvez a hora que eu escolhi a corrida, não sei eu achei essa câmera bem diferenciada, que quando você vira parece que você tá virando tudo, não sei cara eu achei só um pouquinho estranho, só um pouquinho não tô falando que é ruim, tá galera, só tô falando que eu achei diferente aí cara, eu já passei ruim, beleza, só passei mais um carrinho, vamos lá lembrando que eu tô na dificuldade média, porque senão, como eu comecei a jogar hoje, né velho eu tenho que ir vendo aqui ó, passei mais uma volta, até esqueci, mudei a camerazinha aí pra vocês verem ai, tá encostando em mim, beleza show de bola vou passar mais uma volta e vou mudar a câmera de novo essa câmera aqui é bem legal, né velho só que eu queria que o horário fosse mais meio dia que o horário que o sol estivesse um pouquinho bem mais em cima sem fazer sombra, pra gente ver realmente ó, mudei de câmera de novo, tem essa daqui que a gente né, olha o retrovisor ali, né, bonitinho ali e vamos lá, vamos lá e também a calibragem aqui tá um pouquinho diferente depois eu vou ver se eu dou uma mudada nisso bora, bora e agora vai na última volta ali, daqui a pouco deixa eu ver se eu consigo passar desse carrinho aqui aqui dando entrada foi amigão, fica pra trás aí, vai lá, com poeira valeu amigão deixa eu mudar de câmera, tem essa daqui também, tá galera, ó essa daqui e por último agora, deixa eu colocar todas essas câmeras aqui pra gente ó, tem como ver o carrinho é o que tá nas costas bonitinho, ó, tô em primeiro mas como eu falei pra vocês como eu tô na dificuldade média é muito fácil, tá galera aqui tá muito tranquilo depois eu vou aumentar isso aqui, viu ganhei, cara chegada uh, neguinho na área ó, eu tô achando os gráficos bem aceitável não tô achando que tá caindo frames tá bom eu acho que tá bem otimizado na minha opinião lembrando que eu não sou especialista, tá só sou um jogador de videogame criador de conteúdo que tô dando minha opinião aqui pra vocês por enquanto eu tô curtindo bastante ó, vamos lá copa de amadores tudo show de bola recompensa bônus de corrida limpa opa, não bati em nenhum carro, hein neguinho na área, hein galera vamos lá, deixa eu continuar aqui e vamos ver se eu faço mais uma corrida aqui no foto da corrida não beleza, deixa eu sair e lembrando que quem quiser mais vídeos fazendo modo história mostrando aqui o menu do game mostrando a garagem mostrando todos os carros todas as pistas cara, comenta aí embaixo, beleza? esse vídeo eu não vou cortar muito porque, né pra vocês verem esse load como esse aqui pra ver se realmente tá legal lembrando que eu tô no Playstation 4 deixa eu voltar aqui eu vou pra outra corrida eu vou pra Ásia, Europa circuitos disponíveis gostei, gostei deixa eu ver eu vou nessa daqui, ó claro que eu não tenho muita coisa disponível então por isso que o meu aqui tem pouquinha coisa pra gente fazer, né prova do tempo? o que que é isso? ah, tem como como se fosse mudar, né mas eu vou no padrão aqui mesmo ganhar um carrinho de presente bora participar vamos pelo menos mais uma corridinha pra eu ganhar esse carrinho aqui e bora lá tá passando um carro aqui agora velho, meu Deus número de voltas duas daqui vai ser bem rapidinho e já dá pra gente fazer aquele teste igual eu falei quem quiser mais testes comenta aqui embaixo que eu faço mais e mais testes cara, mas eu tô curtindo demais o game, viu? eu acho que o valor nostálgico que tem esse Gran Turismo é a coisa que faz a gente agarrar no game esse load aqui demorou, hein? esse load aqui demorou conta os segundos aí eu não tô contando aqui não porque eu tô conversando vamos lá, galera vamos lá depois eu vou testar também, cara diminuir essas assistências que tem aqui no game mas por enquanto eu não mexi em tanta coisa, não eu já sei, cara o que que eu vou fazer olha, nessa corrida aqui, galera eu vou fazer o seguinte deixa eu apertar aqui no Start deixa eu ver aqui configuração de exibição pra ficar legal eu vou colocar sem exibir nada, tá? pra gente ficar realmente com os gráficos mesmo tive essa ideia aqui agora e eu vou usar ela vamos lá sem nada realmente sem nada vamos lá isso, cara aqui ficou bonito nossa, o que que eu fiz ó, não liga não que eu não sou profissa dos carros não eu sou meio barbeiro, hein, galera vamos lá vamos virar bonitinho e eu não alterei a dificuldade, né, cara? eu falei que talvez ia alterar até esqueci mas tá bom, cara é bom que eu ganho de novo ih, foi mal foi mal o carrinho é bom que eu ganho é bom que vocês viram a batida também no carro aqui, ó qual que é a zoeira que faz repara bem os gráficos lá longe como é que tá se tá faltando renderizar alguma coisa mas eu tô achando bem aceitável, velho bem bonito os gráficos aqui eu jogo bastante Forza, né Forza Horizon 5 e assim tá achando bem legal em relação aos gráficos bora aqui tô dirigindo com o carrinho peraí virada bem difícil da gente fazer aqui mas aqui tá tranquilo, velho como eu tô fazendo uma corrida bem tranquila como eu tô jogando de uma forma bem tranquila tá bem legal eu acho que não tem que trocar os motores algumas coisas assim de parar ali na esquerda não, né eu nem lembro como é que funciona isso mas eu queria ter feito uma corridinha depois eu posso fazer, tá pra vocês colocar uma corrida bem longa escala mesmo, sabe aquela corrida bem bem grande mesmo pra gente ver como é que fica realmente o teste aqui bora deixa eu mudar mais um pouquinho a câmera lembrando que eu tô mudando várias vezes aqui pra vocês verem os carrinhos da vida ali ô, fica pra trás aí como poeira aí, gente valeu você está fraquinho demais o cara, rapaz zoando no fácil zoando no médio cara, mas eu acho que essa corrida aqui tá mais fácil que o normal porque na outra não tava assim não, galera tava um pouquinho mais difícil e eu não mudei nada, cara meu celular acabaram de me chamar aqui ignora eu esqueci de tirar o celular aqui e agora essa corrida também daqui a pouquinho ela vai acabar é, cara que a assistência da frenagem assistências do freio tá bem forte, viu porque ali eu tentei acelerar e o jogo não deixou eu tipo errar a curva sabe mesmo eu errando deu tudo certo deixa eu ver se acabou chegada deu certo primeiro lugar muito fácil muito tranquilo aí pra fazer mas igual eu falei pra vocês só fazer um testezinho aí pra vocês verem como é que está o jogo graficamente e aí galera curtiu? você vai comprar? você tá animado aqui pro Gran Turismo 7? comenta aqui embaixo que eu quero trocar aquela ideia com vocês vocês querem mais conteúdos dessa forma aqui desse game conteúdo mais informativo brincando resenha opa, troféu chegou aí esse conteúdo aqui mais resenhando brincando só pra passar informação pra vocês porque aqui nosso canal é mais focado em games de corrida pelo menos agora né velho então eu tenho que trazer aqui pra vocês comenta aqui embaixo se você gostou e como você acha que está o game aqui ganhei velho ó Copa dos Amadores abraço nego tamo junto sempre valeu e fui Tchau